Nós estamos aqui na Sociedade Rio Branco, no Bacaxiri, onde hoje vai acontecer um grande encontro dos políticos de Curitiba, onde está lá presente Ratinho Júnior e mais o grupo inteiro do Grupo Democrático. Então nós estamos aqui hoje para conversar, dizer o plano de governo que o Ratinho está montando para ser lançado em todo o estado do Paraná. Então nós fazemos parte desse projeto, juntamente com o Ratinho, juntamente com todos os seus companheiros, deputados estatuais, deputados federais, senadores e aí por diante. Então fica aqui, um pra pra você. O que você está tirando saia de mim, olha como é que é o outro lugar. O que você está tirando saia de mim? O que você está tirando saia de mim? O que você está tirando saia de mim? Olha, você pode tirar gravata? O que você está tirando? Olha, olha, gravata. Olha, olha, o pessoal já tirou. Vou botar a gravata aí, agora. A gente vai fazer a brincadeira, né? A gente vai tentar de gravar. Mas não, mas não. A gente pode gravar até aí. Ó, cara. Beleza. Ei, cruizado. Beleza. Beleza. Hoje, você. Sempre. Sempre conheço, né? Fala. Tio Paulo falou que esse é nóis, né? Esse tá doido comigo. Tá bom? Como é teu nome, cara? Felipe. Beleza. Vou falar com o Pedro. Eles estão jogando bola hoje. O tio tá de gravata aqui. Eles estão jogando bola no computador. Hoje não deu pra ir. Ô, ô, ô. Como é que tá você? Quilho, espera aí, Quilho. Pode, vai, vai, vai. Você vai com isso? Vai. Ele vai com o outro lado, né? O pessoal tá doido doce 군inauel. Que é issozinho. Pocaiá pra filmar. Ó, é, privilege. É ó. Lázaro, ó. A Marcos em mötoria, né? Pode trabalhar. Peça. Vou estar ajudando pra alcançar. Ele pensa que faz muito amor Fala, o tio Paulo falou que esse é mais ou menos Esse tá doido comigo Tá bom? Como é teu nome, cara? Felipe Beleza, vou falar com o Pedro Eles estão jogando bola hoje, o tio tá de gravata aqui Eles estão jogando bola hoje, não deu pra ir Ele tem lá, você tem lá de nimén Você tem lá, você tem lá de tom É, é, falou com a tia para trabalhar Ele já é cansado Tá a gente de quanto é a minha bolsa? Bom dia, gente boa. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? A paz? E aí, meu marco? Tudo bem? O Fadiro chegou? Não? Não, né? Eu vou para a Federal. Quero uma parceria com você. O Federal também está com essa camisa. O Fadiro chegou? Tudo bem? Tudo bem? O Fadiro chegou? Tudo bom? O Fadiro chegou? O Fadiro chegou? Bom dia, minha vizinha do circo. Seja muito bem vindo também à linguiça, uma grande personalidade da nossa política aqui de Curitiba. Seja muito bem vindo ao Espaço Democrático. Hoje o primeiro encontro das regionais de Curitiba. Teremos mais nove encontros todas as terças-feiras. E a gente convida você a fazer parte e levar a sua sugestão para o plano de governo de Carlos Massacatino Juro, o nosso pré-candidato ao governo do Estado do Paraná. A nossa Heavy é muito boa. Olá, meu amigo! Não podemos deixar ele aparecer até esse vídeo, né? A Rejane... A Raul ajuda pra que a gente possa chegar ao objetivo que ter o Carlos Massagatinho Júnior, o nosso grande candidato, pré-candidato ao governo. É a primeira aqui na regional com a vista. A próxima será do Cajuru. Na próxima terça-feira, regional Cajuru. Estaremos juntos com o Espaço Democrático do PSD, trazendo para você a presença do nosso pré-candidato ao governo do Estado do Paraná, Carlos Massagatinho Júnior, e todas as lideranças que fazem parte desse projeto. Então, a morte aqui na sua agenda. Próxima terça-feira, Cajuru, o Espaço Democrático que se encontra. Cheguei nesse posse, porque eu sempre me aconselho. Criança, tipo nós, aqui, ó. Ele é o da Marte, com as nossas ideias do Espaço Democrático. Agradecendo a presença também do Sr. Grimas, chefe de gabinete, perguntado, o estadual vai levar por uma grande liderança, vai levar por Carlos Massagatinho Júnior. Vamos chegando. Lideranças importantes do Estado do Paraná, pois, nas federações, é muito importante. Júnior está no Sono Schmidt. Júnior está na noite do governo. Muito obrigado, Júnior. Só, eu estou aqui. Só, eu sou o pastor favorito. Júlson, ministro da Silva. Júlson, ministro da Silva. da Federação dos Doutros da Ministra do Estado do Paraná. Obrigado pela presença, grande liderança, o Gilson, o ministro da Silva. Daqui a pouquinho nós vamos tomar com a presença do nosso pré-candidato, deputado Carlos Massacatinho Júlia, que daqui a pouquinho já está chegando. Estamos aqui com a... O que é o presidente da Associação dos Paradores? São bonitos do Cajun, o Abidão Cristiano está aqui conosco. O Exigenado Cajun se juntando nesse projeto. O Exigenado Cajun se juntando a esse projeto. O cara quer ami-se. O presidente do PSG pode tirar com o Carlos Massacatinho Júlia. Muito importante a sua presença nesta somatória de ter exaltado de governo o nosso pré-candidato, o Carlos Massa, Rádio Júlio. Seja bem-vindo, é o mundo humano, é a nossa corrente do bem, é o espaço democrático, é o Paraná inovador. O Brasil é a nova política que está presente, e o nosso deputado está falando e é acreditar para o governador, Rádio Júlio. Bom, senhores e senhores, eu peço a atenção de todos vocês, pois eu começo aqui a convidar algumas autoridades que estão presentes para subirem ao nosso palco e acompanharem não apenas o Gatinho Júlio, mas se essa pessoa for parte, vista a audiência, também é na Câmara Curitiba, que é o nosso deputado está falando. Eu vou convidar. O que é o sul? O que é o sul? O que é o sul? É o sul? Tudo bom, meninas? Tá bem? Juninho. Tudo bom? Vem para dar encomenda? Tá bom. Tá aqui. Você pega pra quem? Tem que pro Wilson ou pro Cláudio. O Wilson ou o Thiago. O Thiago está aqui. Você não esqueceu, hein? Tem que preparar que é sábado? Música Música Nosso amigo e líder do BSD na Assembleia Legislativa do Paraná o grande deputado estadual Márcio Nunes, vem pra cá Márcio Música Eu, você, eu, você Música Um estado inovador, pronto para o futuro e para todos os paranais Uma salva de palmas a esse time senhoras e senhores Música 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 Nosso lar fazendo a tradução na linguagem de carrinho e com a sua habilidade Eu quero pedir também a presença aqui É ele que está ali, que todo morador vai conhecer E que reconhece esse policial que trabalha na nossa região e no nosso bairro Mas ao mesmo tempo, essa nossa região norte Que está, eu estive com você em Colombo Lá que também a pressão ao clamor da segurança pública Não só pra Curitiba, mas que possamos olhar Todos os municípios do estado do Paraná Que a população clama por justiça, clama por segurança E que possa um dia sair na rua aqui no centro de Curitiba Às 10 da noite, sem ser roubado Muito obrigado Obrigado, vamos dar mais uma sugestão, por favor Uma sugestão, uma ideia que pode poder Ela teve que abandonar o serviço Pra ela poder levar o filho dela de 4 anos numa creche Que fica a 5 quilômetros de distância Fazendo esse percurso a pé De ida até a creche de manhã e volta E às 11 horas também Ida e volta pra poder buscar o filho dela No qual eu estive conversando com a gestão atual do Sr. Colodel E o Sr. Colodel falou assim que ele está investindo São paranaenses, principalmente a Curitibana Mas eu creio que no interior é a mesma coisa Roubos de carro O cidadão é muito maltratado Quando ele, por exemplo, no caso, é assaltado Eu gostaria que a gente parasse pra pensar Outra categoria que nós temos que nos preocupar bastante E evitar espancar São os professores Que sem os professores, os políticos não estariam aqui também Então eu gostaria que prestasse atenção Nessas duas categorias que são de extremo fundamento Pra nação brasileira e também para todo mundo O mundo inteiro precisa Pra levar essa base pras pequenas áreas Pequenos municípios e implantar isso daí Porque muitas mulheres estão sendo vítimas de violência Morrendo, né? E não estamos vendo nada acontecer Elas não sabem nem onde ocorrer Aonde que vai procurar ajuda Então é isso que eu queria pedir pra você Uma implantação no plano de governo Para as mulheres da região metropolitana Tá bom? Obrigado, Ratinho Obrigado Pessoal, nós vamos fazer o seguinte Vamos passar agora o microfone pro Linguiça Depois do Linguiça Nós vamos encerrar agora Pra que todos possam ter pronunciamento E aquele que não conseguiu falar hoje Entra lá no aplicativo Paranailovador.com.br Deixe sua sugestão Que nós vamos entrar em contato Pra que todo mundo tenha voz Tá bom? Vamos lá, Linguiça Por favor Boa noite a todos Boa noite a bancada Todos meus amigos e reconhecidos Eu gostaria de pedir para o Ratinho Uma coisa muito importante Que esse Paraná Necessita e cobra de todos os governadores São a questão dos pedágios Eu não aguento mais, Ratinho Pagar pedágios desse preço Não aguento mais É difícil, gente Eu tenho uma prota Pequenininha Eu diminuí até as minhas combi Pra não ficar grande Pra ver se pagava menos Aí eles pagavam a mesma coisa Não tem jeito Eles não têm outra solução Olha aqui Eu peguei Eu peguei Uma matéria Que o pedágio lança Bom, nós vamos subir 5% Ratinho Se todo mês ele subir 5% Nós não aguentamos O Paraná não pode mais acontecer isso Eu cumpri o seu mandato Eu lutarei Eu sou um guerreiro Que não paro nunca Só que tem um detalhe Nós precisamos de pessoas Que tenham coragem Coragem de chegar e falar assim Vamos dar um basta nisso aqui E acabou E acabou Isso chama coragem, gente Isso chama coragem Enquanto não surgir Esse político Que tem essa coragem De dizer Vai parar Vai parar Está vencendo Não vai renovar Um contrato Não vai renovar mais E acabou Não tem aquela conversinha De vir Me dá 20 bilhões Me dá 50 bilhões Acaba com isso no Paraná Por favor Obrigado Muito bem Vamos lá Pessoal Obrigado Obrigado pela participação de todos Por favor Entre no site Para colocar sua opinião Nosso teto vai entrar em contato E nós vamos seguir o baile Tá bom? Deus abençoe Obrigado por vocês terem vindo aqui Nesta noite Poder dar contribuição Para fazer um novo Paraná Valeu Valeu Eu tive um imenso prazer Poder estar aqui Realmente para mim É uma superação Que eu estou passando novamente Na minha vida Quando eu tinha 13 anos Eu comecei a fazer luta Eu era baixinho Gordinho Sou nascido aqui No Tieto Vinho E muita gente falava Mas ele Para com isso Você não leva jeito Você é gordinho Você é desajeitado Você nunca vai dar nada A esse lugar de luta Resultado Vindo dos melhores atletas Do mundo Durante quase 10 anos Representando aqui Nosso estádio E a nossa coletiva E nesse momento agora Nesse exato momento Eu voltei a ser Esse baixinho e gordinho Por quê? Muita gente fala Mas ele Você não é político Para que você vai se meter nisso? O que você quer com isso? Chega lá Todo mundo rouba Todo mundo faz isso Faz aquilo Eu acho que não Eu acho que se cada um de vocês aqui Fizerem a sua parte Nós podemos fazer Um país melhor Eu estou aqui Para fazer a minha parte Junto com você Ratinho Por quê? Por que eu me filiei ao PSD? Muitos partidos me convidaram Para ser candidato Mas por que eu me filiei ao PSD? Por causa de você Porque eu acredito em você Porque eu vou votar em você Eu não podia filiar outro partido Que fazer campanha para outra pessoa Se eu não vou votar em você Então eu estou aqui Como acho que todos que estão aqui Pelo ideal Acreditam em você Que você vai fazer a diferença Pelo nosso Paraná Conte conosco Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Senhoras e senhores E nesse momento E nesse momento agora Nesse exato momento Eu voltei a ser Esse baixinho gordinho Por quê? Muitas pessoas falam Mas ele Você não é político Para que você vai se meter nisso? O que você quer com isso? Chega lá Todo mundo rouba Todo mundo faz isso Faz aquilo Eu acho que não Eu acho que se cada um de vocês aqui Fizerem a sua parte Nós podemos fazer Um país melhor Eu estou aqui Para fazer a minha parte Junto com você Ratinho Por quê? Por que eu me filiei ao PSD? Muitos partidos me convidaram Para ser candidato Mas por que eu me filiei ao PSD? Por causa de você Porque eu acredito em você Porque eu vou votar em você Eu não podia filiar outro partido Que fazer campanha Para outra pessoa Sem dizer que eu vou votar em você Então eu estou aqui Como acho que todos Que estão aqui Pelo ideal Acreditam em você Que você vai fazer a diferença Pelo nosso Paraná Conte conosco Muito obrigado Principalmente As fotos e perfeitorias Pela cidade O que nós precisamos É de um homem Inteligente Que possa gerir Com poucos recursos Que nós temos Porque o que nós arrecadamos Não paga Os juros Do que os governos Famigerados Anteriores Emprestaram Para poder destruir Economicamente Esse Brasil Eu sou pai de família Não preciso ser muito inteligente Para entender Que do jeito que vai A situação Nós vamos acabar Com o Brasil Por isso Ratinho Eu só queria vir aqui Com o presidente do PSD E também candidato A senador Que você governador Nós estaremos em Brasília Para ajudá-lo A gerenciar Esse estado Com a sua inteligência Com a sua sabedoria Porque nós acreditamos Com o nosso pré-candidato Estão de parabéns Vocês foram convidados Para estar aqui Essa noite Porque cada um De vocês É um líder É um formador De opinião O Ratinho tem experiência Para administrar E isso Nós temos que contar Para todo mundo Aqui em Curitiba Eu estava Numa roda Outro dia Eu vi o homem Dizendo Olha Simpatizo com o Ratinho Mas não vou votar nele Porque não tem experiência Então você não conhece o Ratinho Não conhece Começou a trabalhar Com que idade? Começou a trabalhar Com 13 anos de idade Administra A rede massa Segunda maior rede De televisão Do estado do Paraná Maior rede de rádio Do estado do Paraná Administra Empresa agropecuária Foi secretário Do desenvolvimento Urbano do estado Secretário que mais Realizou obras Na história do Paraná Como é que não tem experiência? É jovem É o novo Mas é o novo com experiência É o novo com responsabilidade Votar no Ratinho Júnior Não vai ser votar Num aventureiro Votar no Ratinho Júnior Vai ser votar Em alguém Que é novo nas ideias É novo na idade Mas que tem experiência Para administrar o Paraná Com honestidade Com austeridade Com competência Com solidariedade Com respeito ao ser humano E nós precisamos Que vocês desde já Comecem a contar Para cada amiga Para cada vizinho Para cada colega Ele está com o Ratinho Júnior No governo do Paraná Muito obrigado E que Deus abençoe a todos Nem reprevou Obrigado por suas palavras Pelo entusiasmo Por esse testemunho verdadeiro Que mostra o caráter E a pessoa que diz Acima de tudo Honestidade Com vocês O nosso amigo Deputado estadual E pré-candidato a governador Por um Paraná inovador Carlos Massa Ratinho Júnior Júnior Obrigado 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 amigos Quero cumprimentar A todos vocês Obrigado de coração Cumprimentar Essa mesa maravilhosa aqui Cumprimentar A todos os amigos Agradecer a vocês Que saíram de casa Nessa terça-feira Para vir E poder dar opinião Daquilo que vocês querem Um proveito Do bairro Alto Tá o Alex Rato Aquele que é do bairro As lideranças importantes O Rogério Campos Cadê o Rogério? Rogério Campos Que tá aí também Enfim Os nossos vereadores Que é o nosso time Aqui de Curitiba É bom nós registrarmos isso Esse é o nosso time Que cuida da gente Que defende Os interesses da cidade Na Câmara Municipal E que fazem um belíssimo trabalho Na Câmara Municipal de Curitiba Cumprimentar Os nossos deputados Que já foram nominados aqui Em especial O Mauro Moraes Que tá aqui com a gente Que tem nos ajudado muito O Recalcate também Que tem nos ajudado bastante O deputado Ney Leprevô Que é o nosso Pré-candidato a senador Juntamente com o Takayama Nós temos duas vagas de senador Que as pessoas vão poder escolher Então nós já estamos trabalhando Os nossos nomes Dos pré-candidatos a senador O Takayama representando o PSC E o Ney Leprevô Representando o PSD Lembrando que eu acho Viu Ney? Que você se eleger no senador Se Deus abençoar E nós tivermos uma dupla Que a gente consiga eleger Que Curitiba não vai Querer que você fique os oito anos Talvez você vai ter que voltar Mais cedo pra cá A gente espera que isso aconteça Caso você se eleja de senador E cumprimentar aqui O Márcio Nunes tá aqui O Norberto Ortigara Que é um dos nossos coordenadores Enfim Gente, todo o time Fazer um agradecimento especial A você, Vanderlei Silva O Vanderlei O Brasil Nós brasileiros Temos um defeito grave Que é não valorizar Os nossos ídolos Ou valorizamos talvez pouco Diferente dos americanos Que valorizam muitos ídolos deles Seja do meio religioso Seja do meio esportivo Seja do meio empresarial Ou seja do meio político E você, Vanderlei Representou e continua representando O nosso estado A nossa cidade No mundo Eu tive a oportunidade De ir no Japão Já há três anos atrás E eu sei o que você representa No Japão O tamanho que você é no Japão Não compara o teu tamanho no Brasil O que você é fora do país Então pra nós é um orgulho ter você Um homem que saiu da poeira Saiu de um bairro humilde De uma família humilde Que ganhou títulos Ganhou dinheiro como atleta Poderia estar gozando da vida Com a sua família Viajando o mundo Mas não Tá dando a cara Pra se transformar Numa liderança forte No meio político Pra defender os interesses Do nosso estado Acima de tudo em Brasília Que precisa realmente Poder construir Uma bancada forte Do estado do Paraná Pra defender os nossos interesses Aqui do estado Cumprimentando a todos vocês Gente Eu quero agradecer Mais uma vez A presença E dizer que Esse é um momento De reflexão do Brasil O país passa Realmente por uma Uma reflexão Que todos nós Temos que fazer Profunda Porque a classe política Está É Indiscrédito Né E eu estou Na vida pública Então Todos nós Estamos na vida pública Precisamos fazer Uma reflexão Daquilo que nós Queremos para o Brasil E é natural Que esse descrédito Esteja acontecendo Porque Nós estamos vendo aí Os maiores tubarões Da política Sendo presos Que é um lado Que a gente fica triste Por ver tanta corrupção Mas nós temos também Que ficar feliz Porque isso também Traz uma esperança Muito grande pra gente Porque A justiça Que antigamente Só prendia Quem era negro Pobre Ou prostituta Passou agora A prender Os maiores tubarões Da política E do empresariado Brasileiro Que a gente não via Milionários ser presos A gente não via Senadores ser presos A gente não via Ministros ser presos A gente não via Presidentes da República Ser presos E hoje estão sendo presos E estão sendo presos Por quê? Porque vem uma nova geração De juízes E promotores Que querem transformar O Brasil E na vida pública Na política Nós também temos Uma nova safra Uma nova geração Que quer transformar Esse país Porque nós queremos Fazer isso pelo Paraná Mostrando que o Paraná Pode ser um Estado Exemplo Em gestão pública E de tratar bem O dinheiro público Numa prestação De serviço Porque não existe Dinheiro público Existe dinheiro privado Dinheiro do trabalhador Que acorda Cinco horas da manhã Que junto com o empregador Que dá emprego Para esse trabalhador Paga os seus impostos E o dinheiro Que ele tira Da mesa dele Da boca do cílio dele Através dos impostos O poder público Pega uma parte Para retribuir Em prestação de serviço Público Que muitas vezes Talvez na grande maioria Por que o empregadores Eu não digo Eu não digo Eu não digo Não digo Não digo Eu não digo